Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo de Universe Sandbox 2. Bom pessoal, nesse vídeo aqui, boizinhos espaciais, é, pois é pessoal, o que aconteceria se um boi de repente começasse a orbitar a nossa terra ali bem na posição de nossa lua? Imagina um boi gigante do tamanho da lua? É isso que nós vamos fazer aqui nessa simulação. Então antes de mais nada, se inscrevam aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá! Muito bem pessoal, estamos aqui felizes em nossa terra e é o seguinte, recém aí, atualização do Universe Sandbox 2. Nós temos um boi agora para adicionar aqui nas simulações, juntamente com um pombinho e até um cachalote. Olha só, temos uma vaca! Eu vou colocar a vaca aqui, deixa eu ver que ponto que eu vou colocar essa vaca pessoal. Olha, eu vou colocar exatamente aqui, vou deixar bem próximo aqui de nossa terra. Ela vai ficar na verdade entre a terra e a lua, tá ó, coloquei nossa vaquinha aqui, beleza! Olha nosso boizinho, deixa eu ver, cadê nossa vaca? E aqui está ela pessoal, olha o popô da vaquinha! E aqui está ela. Bom, para ajudar aqui na visualização da nossa vaca, deixa eu ver, eu vou colocar aqui iluminação de superfície, vamos ver, olha só! E pronto, olha nosso boizinho! Muito bem pessoal, aqui temos nosso boi ou vaca e ali está a nossa terra. E o que a gente vai fazer? Eu vou deixar esse boi aqui do tamanho da terra, cara. E vamos ver, será que uma vaca ela consegue orbitar nossa terra? É isso que a gente vai descobrir aqui nessa simulação. Muito bem, vamos ver pessoal, se uma vaca ela se mantém em órbita de nossa terra. Naturalmente aqui, se eu der o play na simulação, deixa eu ver se a vaca entrou em órbita. Espera aí, vou colocar aqui, exibir rastros, órbitas, a vaca ela está orbitando a terra, cara, sim! Conseguimos deixar a vaca em órbita da terra, olha, se eu acelerar aqui no tempo, olha o que acontece, olha, o boizinho. Lá na nossa terra, perceba ali, telescópio espacial Hubble, né, aquela órbita ali é do Hubble. E aqui, olha, o nosso boizinho, ele está orbitando a terra, juntamente ali com a lua. Então sim, conseguimos deixar a vaca em órbita da terra. Olha lá a nossa terra, Hubble ali orbitando. Muito bem, agora é o seguinte pessoal, vamos tentar deixar essa vaca aqui do tamanho da terra. Será que vai dar certo? Eu vou deixar a passagem aqui de tempo agora normalizada, olha, um segundo para um segundo, ok. E o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho da vaca, olha, vai ficar uma vaca gigante. Eu vou dobrando ela de tamanho até ela chegar ali próximo do tamanho da terra. Então, vezes dois, vezes dois, vezes dois, perceba que a vaca, ela vai aumentando o peso dela, olha. Essa vaca aqui, pessoal, ela tem um peso atualmente aqui de 18 milhões de quilos, cara. São milhões de toneladas a nossa vaquinha, já tem. Vamos continuar aumentando aqui o boizinho, olha. Então, vamos lá. Vezes dois, vezes dois, vezes dois. Eu vou deixar até dar o raio da terra ali, olha. Vaca. Olha, percebe que está uma fração da terra. Olha o tamanho do boi. Pronto. Olha só, pessoal, nosso boizinho colossal aqui. Então, aqui está uma vaca, ali a terra e lá do outro lado o sol. Muito bem. Para ficar interessante aqui, o que vocês acham de uma vaca com anéis, cara? Vamos colocar aqui anéis de Saturno no nosso boizinho ou vaquinha. Deixa eu ver, olha. Para conseguir fazer isso, pessoal, vamos aqui em ferramentas, adicionar. E tem a opção aqui no universo sandbox, olha. Anéis. Tem vários modelos de anéis aqui, né? Tem também os anéis de Saturno. Deixa eu pausar aqui no tempo. Então, olha. Eu vou selecionar os anéis de Saturno. Seleciona o objeto para adicionar o anel. Eu vou selecionar a nossa vaca. Foi? Adicionar a vaca esférica e os anéis, olha. Olha, pessoal, temos uma vaquinha com anéis agora, cara. Que da hora. Vamos aumentar o tamanho dessa vaca, né? Deixa eu deixar ela do tamanho de Saturno aqui, então. Espera aí. Fazendo jus, né? Então, vamos aqui aumentando o raio. Vezes dois, vezes dois. Olha que bonitinho, cara. Uma vaca com anéis orbitando a Terra. Legal. Aí é o seguinte, pessoal. Será que se eu der o play na simulação, a vaca vai manter os anéis em torno dela e ela vai continuar orbitando a Terra? Vamos ver. Olha só. Dando play na simulação. 3, 2, 1. E play na Mimosa. Olha só. Mimosa, inclusive estrela lá, né? Do Cruzeiro do Sul, a Mimosa junto com o Geacrux e demais estrelas lá do Cruzeiro do Sul. Mimosa é uma estrela lá do Cruzeiro do Sul. Olha o que está acontecendo, pessoal. Inevitavelmente, a vaquinha está absorvendo, né? Todos os anéis, cara. É uma sustância incrível ali. A vaquinha vai absorvendo tudo. E perceba que parte ali, né, dos anéis, eles também são absorvidos aqui pela nossa Terra. Olha. A visão de nossa Terra em relação ao popô de uma vaquinha, pessoal. Olha só que interessante, cara. Acho que esse aqui é um dos experimentos mais doidos que eu já fiz no universo sandbox. Mas tudo bem. O popô da Mimosa. Olha só. É, a Mimosa praticamente ela absorveu todos os anéis, né? E perceba que a Terra vai ser absorvida pelo popô, hein? Hum... O popô... Eita, entrou no popô da vaquinha. Nossa vaca acabou... É... Quer dizer, a Terra, né, ela foi introduzida ali na vaquinha, mas tudo bem. Ok, pessoal. Só restou o boizinho e a lua, cara. Olha só. Aqui a nossa lua. E ali o nosso boi gigante. Perceba que... Nossa, cara. Esse boi tá cabreiro, hein? Perceba que ele tá mirando agora. Ele tá olhando cabreiro aqui pra lua agora, hein? Hum... Não sei não, hein? É o seguinte, pessoal. Vamos deixar esse boi aqui do nosso... Da nossa Terra, do tamanho aqui do Sistema Solar. Vamos ver. Deixar um boi gigante aqui, olha. Então vamos aumentando o raio, né? Aumenta, aumenta, olha. Aumentando o raio aqui. Olha o tamanho da nossa vaca. Nesse momento aqui, pessoal, o nosso boi... Eu acho que ele tá praticamente ali quase que do tamanho da Betelgeuse, cara. Vamos fazer uma comparação aqui, então. Vamos lá aqui nas estrelas. Vamos adicionar a Betelgeuse estrela Alphauriones estrela lá de Orion. Cadê a Betelgeuse? Onde está a Betelgeuse? Olha só, pessoal. Uma relação de tamanho da nossa vaquinha com a Betelgeuse. Olha só isso, cara. É, pois é, pessoal. O boizinho já tá assando, hein? Hum... E agora? Será que o boizinho vai assar? Vamos ver. Se a gente começar a acelerar aqui o tempo... Vamos ver o que acontece com o nosso boizinho. Perceba as temperaturas do nosso boi. Olha só, pessoal. Informações ali de temperatura do nosso boizinho. Ele tá numa temperatura ali de 2.200 graus Celsius. O núcleo do nosso boi tá com uma temperatura de 2 milhões de graus Celsius, cara. Ou seja, tem praticamente um Sagitário Zá no interior dele ali, mas tudo bem. Ok. Vamos fazer esse boizinho, então, bater de frente aqui com a Betelgeuse. Vamos aumentar o tamanho do nosso boizinho. Cresce boizinho. Cresce boizinho. Cresce boizinho. E o nosso boizinho passou a Betelgeuse, pessoal. Olha só isso. E perceba que o boizinho, ele vai... Ele vai aniquilando a estrela. Eita, mano! O nosso boi se transformou numa remanescente estelar, cara. Uau! Temos uma vaca nova. É exatamente isso. Olha só, pessoal. Bem ali no centro, como uma remanescente, o nosso boizinho, né? Em meio ali a toda a nebulosa, né? E é exatamente esse aqui o processo que ocorre no final da vida evolutiva das estrelas, né? Ela acaba expelindo todo esse gás e matéria em torno durante a sua explosão. E resta uma remanescente ali, que de acordo com as características da estrela, ela pode se tornar um buraco negro, uma estrela de nêutrons e até mesmo uma arna branca. E no caso aqui, a colisão com a Betelgeuse acabou se tornando aqui uma vaquinha nova, né? Uma nova que surgiu de repente ali, da resultante ali da Betelgeuse. Nosso boizinho, pessoal. Legal. Avançando aqui no tempo, vamos olhar a longo prazo aqui. O que que acontece? Olha o boizinho! Perceba, né? Ele vai expelindo ali toda a matéria em torno. Vaca esférica. É uma espécie de via láctea nova aqui. Olha isso, cara. Ó, nosso boizinho tá doidão ali. E perceba que é como se fosse uma nova galáxia surgindo aqui, hein? Nosso boizinho está bem no centro ali, como se fosse Sagitário Zá, cara. Ok. Vamos fazer o seguinte. Pra fazer Jusa esse boi, né? Vamos colocar algumas estrelas em órbita, então, aqui do nosso boizinho. Vou pegar a estrela Vega, olha só. Eu vou lançar várias estrelas aqui em torno do nosso boizinho, pessoal. Porque dessa forma eu tenho a esperança, né? De que estes elementos fiquem orbitando ali, como se fosse o Sagitário Zá com aquelas estrelas que ficam orbitando em torno dele, olha. Então, muitas estrelas aqui, avançando no tempo. E olha só que legal, pessoal. Conseguimos aqui deixar estrelas em torno do boizinho. Que bacana, cara. Olha isso. Então, praticamente, fizemos agora aqui um boizinho remanescente com suas estrelas e toda como se fosse uma galáxia em torno, né? Legal, hein? Bom, pessoal. Vídeo de zoeira aqui, né? Pra descontrair, relaxar da risada. Beleza? Pra, né? Dar um toque diferente aí nos vídeos de Universo Sandbox. Espero que tenham gostado, tá, pessoal? Querem mais vídeo de zoeira, sim? Deixa nos comentários que eu faço aqui. Um ou outro, assim, no Universo Sandbox daí. Beleza, pessoal? Bom, espero que tenham gostado e se animado também, tá? Vou finalizando por aqui. Sugestões, explorações, simulações. Deixe aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E sim, inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí